As autoridades angloanas estão preocupadas com o aumento de doenças respiratórias contagiosas provocada pela gripe sazonal desde abril, principalmente nesta época fria do ano. Para avaliar a situação, a ministra da Saúde, Silvia Lutokuta, falando da noite de quinta-feira, a imprensa revelou também a descoberta de quatro casos da gripe A, descartando até agora o registro de novas ocorrências ou de mortos. O Instituto Nacional de Investigação em Saúde detectou quatro casos de gripe A, HN1, muito recentemente para além dos casos de gripe provocada pelo vírus influenza B e rinovírus. A gripe A, nestes casos, foram todos diagnosticados na província de Luanda, sendo dois do sexo masculino e dois do sexo feminino. Nenhum dos casos faleceu, não tendo sido registados novos casos de contactos. A sintomatologia é muito semelhante à da gripe sazonal, da Covid-19, da malária e outros síndromes sobre isso. Segundo a ministra da Saúde, o vírus é altamente contagioso devido às gotículas libertadas durante a fala, à tosse e ainda ao espirro, daí que garante medidas de investigação para conter o risco de contágio. Esta é uma doença viral, altamente contagiosa, com potencial epidémico, e que pode ter um impacto negativo nas economias, aumentando o absentismo laboral e escolar, podendo, em alguns casos, evoluir para formas graves, particularmente em pessoas idosas com comorbilidades ou com imunodeficiência. Estamos, contudo, a ampliar a investigação epidemiológica e laboratorial. Francisco Paulo Luanda, RFI.